O Centro Apoio Humanitário Brigada Sanana foi o apoio à necessidade básica da comunidade que bit-like será o Macain Nenulo Resingida e a Tastolo, aldeia 12 de outubro, Suku Komorodili. Representante e coordenador Brigada Sanana Rosério da Cruz Hateten e a implementação em estado de emergência, quase atividade roto parado. No Nenulo, foi impacto para a comunidade que bit-like o rendimento. Lleu-lleu, a atividade de negocio que também tem que relar a uma durante o estado de emergência. O movimento Brigada Sanana foi a iniciativa de estabelecer o Centro Apoio Humanitário para que o recurso de potência roto roto de um membro do movimento União e para que o ressentimento da humanidade para que a ajuda a ser afetada durante o ano de Ruan e Laran, ser o Lleu-lleu, a atividade, para que sustentassem as necessidades básicas. O direito fundamental da comunidade é que o Lleu-lleu. A iniciativa é recolher a uma família que é em 61 anos, mas focar a família que é mais grave. Comunidade de Tastolo agradece o apoio para o Lleu-lleu. Também foi na implementação do estado de emergência. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. O Centro de Apoio Humanitário da Brigada Sanana para o apoio do orçamento mas também focar em suas necessidades básicas e, por isso, o povo precisa de suas necessidades básicas. Nívia Barros, Jacinto Fuka, Jemen.